Tenho um dever a cumprir, vim aqui em amizade, não me queiras fazer rir. Vou-te a fazer a vontade, já que me pedes que cante, vou-te a fazer a vontade. Vou-te a fazer a vontade, mas não sei que gosto tens, vou vir cantar quem não sabe. Vou-te dar a minha mão, estou aqui à tua beira, vou-te dar a minha mão, mas estava para-me ir embora, porque tenho o pito na mão. Para todos os cantos cá estão, para todos os cantos cá estão, eu não fico inocente. Eu não fico inocente, isso que tens nessa mão, hoje não me ponhas à frente. Estou feliz e estou contente, estou feliz e estou contente, nunca digo não estou errado. Nunca digo não estou errado, o pito que tens na mão, diz-me se já está depenado. Sim! Tu não sejas atrevido, és um homem educado, sei que não és atrevido. Sei que não és atrevido, mas o que tenho na mão é para mim e para o meu marido Espera lá por o recado, não tenhas pressa amigo Espera lá por o recado e o gajo já não tem penas e olha já está bem assado Nunca entro atrasado, nunca entro atrasado que a minha vida é assim Que a minha vida é assim, eu não vivo enganado Oh croixa de alegria, tens outro no outro lado Que eu sei que não é para mim, esse que trazes na mão Olha o que te eu vou dizer, tens o corpo em ação E hadas-me-o a oferecer Ai, puxa Olha, já está a pousar Agora vai, agora vai No meio de tanta gente, eu sei que o queres comer No meio de tanta gente, mas para ti está frio O meu marido é sempre quente Aqui vai a desgarrada, devagarinho continuando Aqui vai a desgarrada, deste corpo tão jeitoso Amigo, tu não levas nada É bonita a desgarrada, é bonita a desgarrada E eu canto quadra sem jeito E eu canto quadra sem jeito Os seres de malidade Por ti eu tenho respeito Aqui quando falo em pito Aqui quando falo em pito Não vou-te dizer sem demora Não vou-te dizer sem demora Não quero comer em casa Faço gestos para de fora Sabes que é poribido Quis comer o frango fora Sabes que é poribido Sou uma mulher respeitada Só o dou ao meu marido E seja o que Deus quisere Por muitos anos de vida E seja o que Deus quisere Também faz-te como eu E respeita a tua mulher E é isto que a gente quer E é isto que a gente quer E é cantar a desgarrada Mas quem anda nesta vida Olha passa tanta noitada Tem que comer cá por fora E chega a casa atrasada E é bonita a desgarrada E é bonita a desgarrada E eu canto quadra sem jeito Já vi muita mulher boa Que tem um quadrado perfeito E eu canto e vão-me embora E eu tenho respeito É só para animar a malta Está linda a brincadeira É só para animar a malta E eu a ti não te dou nada Tenho em paz Oh, que me faz falta Já tens o recado pronto Ouve, amigo Ribeiro Já tens o recado pronto É que em casa sei o que tenho Fora não sei o que encontro É verdade Eu nem monto nem desmonto E eu nem monto nem desmonto Sou homem destas cantigas Sou homem destas cantigas Só vim para para lhe alegrar Minhas pessoas amigas Mas por vezes não é verdade Aquilo que hoje diga-se Obrigado a você Toda essa presença Olha o tempo vai andando Olha o tempo vai andando Quem tem princípio tem fim Quem tem princípio tem fim Há muita mulher desconsolada Já se consolou ruim Continua a desgarrada Ele vê lá o meu amigo Continua a desgarrada Tu fica lá descansado Eu de ti não quero nada E até os meus olhos brilham Com esta gente reunida E até os meus olhos brilham Já se tenho uma certa idade E até sou mãe de dois filhos E eu aqui penso igual E eu aqui penso em geral E se tens dois filhos em casa Eu posso ser filho igual Um dia eu fui cá pra amar Um dia eu fui cá pra amar E armei lá um sarilho E armei lá um sarilho Foi amigo e fiquei fama Por isso eu tenho brilho Uma mulher mais nova que eu Olhei a chamar-me filho E o meu coração tem brilho E até te vou responder E até te vou responder No meu coração tem brilho No meu coração tem brilho É que eu só dou esse nome Olha aqui ó meu marido Para mim tudo está bem Houve amigo ribeiro Para mim tudo está bem Mas ainda mais muito nova Para ser a tua mãe E eu A minha palavra é só E a minha palavra é só Minhas pessoas amigas Minhas pessoas amigas É verdade o que disseste Toda Maria nas cantigas Um público fantástico Foi um prazer Não vi para me exibir Não vi para me exibir Sabes que sou bom sujeito Sabes que sou bom sujeito Quando venho para lutar Luto de peito a peito Mas na norma das cantigas Um dia eu tenho Tenho amor e tenho jeito Começou para eu para a lua Levo tudo eu a jeito Nossa vida continua E eu fico com a minha ideia Irás ficar com a tua Que na norma das cantigas Vivemos na mesma rua Espero que seja verdade Eu ouvi tua conversa Espero que seja verdade Quando estou na tua presença Por ti eu tenho amizade E por ti eu tenho amizade E o meu nome é Maria Fico com grande satisfação De contar a teu lado Mas agora vais-me desculpar Aqui acaba o meu recado Já está tudo terminado Já está tudo terminado Comigo não te atrapalhes Comigo não te atrapalhes Que no poder das cantigas Respeito mesmo o que falhes E o abraço da amizade Portugueses de versalhes Quando comecei a cantar Quando comecei a cantar Era puto, era feliz Hoje canto e amizade Cá na zona de Paris Quando canto a desgarrada Toda a gente fica feliz Mas ir embora para casa Mostrei-te o meu talento Mas dormir toda a noite Glória no meu pensamento Já me devias ter dito Se me querias namorar Já me devias ter dito Já me devias ter dito Porque agora tenho o velhote Deixá-lo não é bonito Porque não és atrevido És um homem educado Sei que não és atrevido Mas tenho de dar o...